Agora a gente vai entrar nessa parte desses mundos. A parte aí, inclusive, que o Rota Livre fala que existe, que você chegou a comentar, do mundo onde Lúcifer cria templos. Eu não compreendi direito. Colonizando o planeta. Os planetas. Isso. Tá, explica pra gente um pouco melhor sobre isso. Ok. Ao todo, quando você faz um estudo mais exegético, você vai encontrar 12 clãs ou 12 nações de anjos. Doze seres angelicais como nação, como clãs, acontecendo. Estes seres, eles têm funções específicas. Primeira, segunda e terceira classe. Os da primeira classe trabalham para o trono, para a majestade, ou trabalham na montanha de Deus. Deus é dono de uma montanha. Tem uma palavra chamada El Shaddai, que muita gente pensa que é hebraico e não é hebraico, é acadiana. É a língua antiga, antes do aramaico até. No acadiano, quando você traduz, é senhor da montanha ou deus dos montes. Por isso que muitos inimigos de Israel, por deus ser muitas vezes chamado de El Shaddai, muitos inimigos de Israel tinham a ideia que deus de Israel era o deus dos montes. Então, eles não queriam guerrear com Israel nas montanhas, porque eles achavam que por guerrear na montanha e deus ser deus da montanha, eles ganhariam. Então, na maioria das vezes, eles chamavam essas batalhas para os vales. Você vai encontrar a batalha de Davi, por exemplo, com o gigante Golias, ela acontecendo num vale, porque eles acreditavam que se eles guerreassem com Israel no vale, eles ganhariam a guerra. Só que o texto diz que o senhor, que é deus da montanha, também é deus dos vales. Então, ele é deus aonde, qual é a região geográfica. Aí, quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver o seguinte, quando é criado os universos, quando esse momento de expansão, nós temos a primeira classe atuando para o trono, nessa montanha de deus, aonde está os palácios de marfim, que é os palácios de deus. E nós temos a segunda classe, que são os anjos que atuavam na região, chamado de região celeste, ou o segundo céu, que é o lugar onde ficam os planetas, as constelações, ok? Então, eles estavam trabalhando para essa expansão. E a função de rei Léo Ben-Shahar, era estabelecer seus templos, pois ele era sacerdote de anjos, dessas nações angelicais, que estão trabalhando com deus nessa construção de tudo que está sendo construído. Qual a função dele? Estabelecer templo em todo o universo. Agora, estabelecer templo em outras, em outros planetas, dentro do contexto título universo, para que você não tem mais nenhum gain? Para que você não tem mais vida? Ok? Agora, é claro que quando a gente fala de ser humano, o planeta Terra é um planeta berçário para o projeto máximo de Deus, que é o ser humano, a coroa da criação. E aí, se você me perguntar, você acredita que tem vida em outros planetas? Eu vou dizer para você, eu acredito. 100%. Bíblicamente falando, e eu digo para você, sim, bíblicamente falando. Agora, você acredita que tem ser humano em outro planeta? Aí eu vou dizer para você que eu não acredito, porque a Bíblia vai retratar o planeta Terra como planeta berçário para este projeto. Os filhos do Altíssimo, progenie do Altíssimo, aqueles que seriam descendentes diretos de Deus. A centelha divina está dentro de cada um de nós. Por isso, quando Deus vai falar com Abraão, ele não manda Abraão buscar Deus em outros lugares, em outras regiões. Ele diz assim, ó, disse Deus, sai do meio da tua terra e da tua parentela, e na tradução, para um lugar que eu te mostrarei. Mas quando a gente pega esse mesmo texto do Hebraico e traduz, ele diz assim, ó, sai do meio da tua terra, da tua parentela, para uma viagem para dentro de você mesmo. Para uma terra que emana leite e mel. E por que uma terra que emana leite e mel? Porque é os dois únicos alimentos que é da vida para a vida. Todo o resto está na morte. Todo o resto de alimento está na morte. Ou se é vegetal, na morte do vegetal. Ou se é animal, na morte do animal. Os únicos alimentos que é da vida para a vida é o leite e o mel. Não depende da morte do animal para que aconteça. Ok? Então ele está dizendo, traduzindo para nós, o que Deus está dizendo para o Abraão? Olha, entra em uma viagem dentro de você mesmo, que você vai encontrar a centelha divina, que vai dar vida aonde você passa. Mas aí seria o autoconhecimento? Sim. A percepção do sagrado, a percepção do divino. A centelha de Deus que foi soprada em Adão, que está dentro de cada um de nós. Esse é o contexto. As pessoas buscam Deus aonde? Na religião, nas práticas, em uma série de coisas. Em um lugar, em uma região geográfica. E, na verdade, você precisa olhar para dentro de você. Deus está dentro de si? Sim. Tá. E essa parada dos templos, então, eles são construídos em outros? Sim, eles são construídos, mas ele corrompe com esse comércio da fé. Esse comércio das coisas santas, esse comércio do sagrado. Quando ele começa a trocar as pedras de cobertura e colocar ouro no lugar. Porque o ouro foi chancela divina. É uma chancela divina. Veja, Deus deu ao homem o reino vegetal e mandou o homem governar sobre ele. Deus deu ao homem o reino marítimo e mandou governar sobre ele. Deus deu ao homem o reino animal e mandou governar sobre ele. Mas Deus nunca deu o reino mineral na mão do homem. Sim. E em toda a história bíblica, ele recobra para si, dizendo, em Ageu 2.8, que é talvez o texto mais conhecido, Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, veja, qual a ideia? Quem tem ouro é Deus. Se você encontrar uma pessoa com um pouquinho mais de ouro, é bem capaz que ela se ache Deus. Entendeu? Essa é a ideia, essa é a vertente. Porque qual que é a razão de Deus? Deus nunca cobraria ou pediria uma oferta, e Deus nunca pediria, por exemplo, a prática do dízimo, se não houvesse a queda. Porque a queda, houve a necessidade da oferta. Porque qual o propósito da oferta? É eu mostrar primeiro para mim, depois para o mundo espiritual, que eu não estou sendo governado por aquilo. Pelo contrário, sou eu que tenho a mentalidade de governo para gestar essas coisas. Então, a partir da queda, Deus vai pedir, se você olhar o texto, você não vai encontrar ninguém ofertando nada para Deus antes da queda. Adão não fez, Eva não fez. Ok? Mas, após a queda, nasce Abel e Caim, ou Caim, na sequência Caim e Abel, e aí começa a prática de ofertar a Deus alguma coisa. Então, nesse contexto, ele estabeleceu esses templos, só que os templos foram corrompidos. E o texto lá de Ezequiel, capítulo 28, que de repente alguém fala, mas onde está e tal? Tem muitos textos. E é necessário uma vertente teológica chamada projeção profética para entender muita coisa. Porque Deus vai falar em linguagem completamente alegórica. Deus vai chamar anjos de estrelas, por exemplo. A primeira classe. Deus vai chamar anjos de montes, a segunda classe. Deus vai chamar anjos de árvores, que são a terceira classe. Mas você precisa ter essa projeção profética para entender. Então, às vezes, é necessário que o mestre pegue nas suas mãos e te leve até o endereço onde você consiga. Então, lá em Ezequiel 28, por exemplo, Deus vai dizer assim, por causa da multiplicação do teu comércio, corrompesse os templos. Todos os teus templos foram corrompidos por isso. Ok? Então, essa primeira queda, essa primeira queda de anjos. Daí temos a segunda queda. A segunda queda acontece quando os anjos da segunda categoria, eles voltam do serviço prestado no universo. Então, eles voltam, chegam lá para prestar conta, porque eles tinham que, de tempo em tempo, prestar conta do que estava sendo feito. Quando eles chegam para a prestativa de conta, ok? O reino é organizado e eles descobrem que rei Léo já não faz mais parte do serviço ao trono. Então, eles dizem assim, nós não concordamos com as visões de rei Léo, mas nós também não vamos mais ser fiel ao trono. Tipo assim, nós somos peça solta agora.